Eu recebi algumas informações agora da produção do evento que os jurados estão preocupados porque está difícil de escolher, está difícil de dar nota, a qualidade está muito alta e os jurados estão atentos a gente pode vir no gostinho de cada um deles a seriedade para ajudar essas meninas, para ajudar todas as apresentações E agora nela, nós temos a 13ª apresentação da noite com a Academia Corpo e Saúde da cidade de Montagari Curiógrafos Marlisa Beijó e Guilherme Antônio com a coreografia Zouk Categoria livre e o gênero é o conjunto E a cidade, Montagari Categoria livre e a cidade, Montagari Música Música Tchau, tchau. 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 Tchau.